Se espera por você Que há tanto tempo Espero por você Juro que já não posso Mas vou te esperar Meu bem, volte logo Não quero sofrer mais Garota malvada Finge que não vê Que há tanto tempo Espero por você Juro que já não posso Mais um dia esperar Meu bem, volte logo Não quero sofrer mais Garota malvada Finge que não vê Que há tanto tempo Espero por você Espero por você Espero por você Espero por você Eu sou o meu bem Eu sou o meu bem Eu sou o meu bem Eu sou o meu bem